Olá! Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Empires Apart. Um joguinho, tá? Um RTS estilo Age of Empires. Vou deixar o link aqui na descrição pro jogo. Ele é gratuito, galera. Você consegue jogar ele de graça, mas pra você liberar determinadas nações, você precisa comprar uma DLC, tudo bem? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês do que se trata o jogo, como que ele é, como que são as coisas, o que acontece dentro dele, tá? E dependendo do respaldo que vocês me derem, eu posso tentar trazer as demais nações. Vou pedir as keys pros desenvolvedores e, de repente, trazer as demais nações pra vocês, tá, galera? Se vocês gostarem. Então, vamos lá! Eu gostei muito da interface, interface bem bonita. Lembra um pouco de Endless Legend, pra ser muito sincero, tá? Até onde eu me lembro, não é a mesma desenvolvedora. A Slytherin, que é a distribuidora do jogo. E aqui você tem partidas que você pode jogar Ranked, um Ranked, Single Player ou Treinamento. Fora que você tem arsenais, onde você pode escolher a nação que você vai usar. Então, nós temos aqui os bizantinos, os franceses, os chineses, os árabes, os aztecas, os mongóis, os coreanos, etc, etc, etc. No início, você só tem a nação inicial, né? Que provavelmente é uma mistura de vários. E você tem os bizantinos, basicamente, tá, galera? Os franceses, chineses, etc, etc. Você tem que comprar as respectivas DLCs, tá? Ok, vamos jogar, galera? Vamos single player aqui? Vamos uma batalhazinha aqui? Contra a IA? Na verdade, eu quero jogar contra a IA. É isso mesmo. Batalha contra a IA? Então, vai ser a Agatha, que eu vou colocar na... Vamos no fácil, né? O Agatha não sabe jogar, né? Pode ser, né? Ok, né? Modo de conquista? Deserto escaldante tem aleatório? Não tem. Vamos jogar nos... Grandes Prados, maybe? Pequeno, um por um. Um versus um, né? Vamos no mapa um pouquinho maior, dois versus dois. Acho que é mais legal. Limite de população 200, visibilidade normal. É isso. Let's do it. Vocês vão ver que tem os mesmos aspectos de um RTS, galera. Você coleta recursos, você constrói exércitos, você combate as outras nações, os seus oponentes e coisas desse tipo. Achei bem interessante. O gráfico do jogo me chamou muita atenção, tá? Pra ser muito sincero, o gráfico do jogo me chamou muita atenção. Deixa eu pegar... Vamos pegar comida aqui, primeiramente, tá? Eu preciso de mais trabalhadores, basicamente. Ah, o que? O que é pra novos aldeões? Ei, calma, mano. Pega, pega a comida aí, pô. Ok. Quatro... Mais três... Um, dois aldeões, estou ok. Eu provavelmente vou pro meu limite aqui de... Bem rápido. Ok? Você já chegou lá. Vou fazer mais um. Acho que eu quero pegar madeira. Fazer mais outro e daí nós vamos construir uma casa, tá? Pra aumentar o limite de população. Limite de população é esse aqui em cima. Pedra, ouro, madeira, comida. Basicamente isso. Você tem níveis tecnológicos aqui em cima também. Do mesmo jeito, tá vendo? Esses que são os níveis tecnológicos que você pode evoluir. Aqui eu evoluo a economia. Aqui o militar, tá? Pra economia eu gasto determinadas coisas. Pra militar eu gasto outras e assim sucessivamente. Então, assim que esse cara sair, vamos construir nossa primeira casa aqui, ó. Ops, não. Isso aqui é quartel. Construir nosso shoryon, que são nossas casas, pra aumentar nosso limite populacional. Depois disso você pode vir cortar madeira, tá? Colocar mais pessoas na madeira aqui também. Provavelmente nós vamos precisar... Esses caras aqui tão pegando a comida. Por que que você não tá pegando? Ah, você é um soldado? Você é um scout? Ok, não tinha visto. Perfeito. Fui ele andando, hein? Ok. Essa pessoa aqui já terminou aqui. Perfeito. Você encontrou ovelhas. Ovelhas é bom. A gente vai lá pegar elas. Você já tá domado, inclusive. Vem pra cá. Continuar fazendo mais soldados... Mas... Guerreiros aqui. Vamos ver se eu já consigo fazer um quartel também. Se não me engano, nos primeiros quartéis, você basicamente requer... Basicamente requerem madeira, se eu não me engano. Ah, se acabou aqui, né? Eu não vou importar o resto das outras madeiras. Você pega dessa ovelha. Na verdade, vem buscar essas ovelhas aqui. Vem cá. Mais uma aqui. Estamos quase no limite. Vou ter que fazer mais uma casa. Ok. Vamos com a casinha aqui. Do lado. Perfeito. Você depois vem... Pra cá, talvez. Mais um trabalhador. Vocês, por favor, venham pra cá. Aqui, ó. Esse lugar aqui é pra pegar fruta. Tá vendo, galera? Ah, se não me engano... Existem... É, eu vou ter que fazer evolução. Tem isso. Isso é depósito. Perfeito. Posso fazer um depósito aqui, ó. E pegar aquela comida ali também. Não é má ideia. Ah... Isso aqui tá pronto. Quartel general. Mas eu preciso de ouro. Eu não achei ouro em lugar nenhum. O que esse cara tá fazendo? Eu achei meus... Meus inimigos aqui. Perfeito. Você tá saindo daqui. Tomei um pouco de dano ali. Ok. Eu realmente preciso achar ouro, né, galera? Isso aqui é ouro? Isso aqui é ouro. Ok, ok, ok. Perfeito. Começar a pegar ouro ali. Você é um colono. Venha pra cá. Vamos construir aqui também um armazém. E depois trabalha aqui. Perfeito. Então vocês estão cortando madeira. Provavelmente vai precisar de um armazém aqui em cima também. E aí, como é que tá a exploração do mapa? Tá ok. Perfeito. Tem mais um colono aqui. Pode ir pra cá e depois pra cá. Perfeito, galera. Tem mais alguém aqui? Você? Não. Pensei que tinha alguém escondido ali. Eu preciso de 400 de madeira pra eu conseguir evoluir. Vai demorar um pouco. Vamos pra cá. Vamos construir um depósito aqui também. Acho que eu tô gastando com depósito demais, galera. Eu tô gastando com depósito demais. Ok. Pegou a última ovelha. Até onde eu não... Até onde... Esse cara aqui aqui. É uma ovelhinha que eu poderia usar. Esse colono aqui tá parado. Pode vir pegar comida aqui. Vocês todos estão parados porque pararam com a madeira. Ok. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos pegar madeira. Mais ovelhas aqui. Essas ovelhas vêm pra cá. Você tenta explorar nessa região aqui. Perfeito. Preciso de mais madeira. O ouro eu tô pegando. Você pode me pegar madeira. Vamos. Vamos construir nossos primeiros soldados aqui, né, galera? As primeiras infantarias aqui. Duas infantarias pra começar eu acho que tá ok. Peguei mais umas ovelhinhas ali. Coloquei ali. Stalkei também. Tem esses caras aqui que eu acho que pra pegar um pouco mais demorado. Apesar deles darem bastante comida. Tá vendo? 150, etc, etc. Mas por enquanto nós vamos bem de comida, né, galera? Achar isso aqui foi bom pra gente. Você encontrou novas ovelhas? Onde? Onde, 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 onde? Ok. Será que elas conseguem chegar aqui? Perfeito. Eu quero mais alguns soldadinhos aqui. Cadê meus primeiros soldados? 16 segundos porque falta casa. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Casa agora. Ok, galera. Voltei. Vamos continuar aqui. Pequeno acidente que aconteceu ali. Mas... Tá tudo ok. Vamos lá. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Perfeito. Aqui também. Esse cara continua explorando. Vamos fazer mais uma casa aqui por precaução. Pode vir pra cá. Continuar fazendo esses caras. Você pode vir pra cá pra continuar pegando madeira. Eu preciso de 400 de madeira pra evoluir. Pra fazer nossa primeira evolução econômica, tá? E depois da nossa primeira evolução econômica, nós vamos conseguir começar a pegar... A fazer outras coisas. Por exemplo, fazendas. E eu quero muito fazer essas fazendas. Eu consigo evoluir alguma coisa no depósito? Não. De fato, não. Ele tem um limpeão aqui sendo feito. Tem mais um soldado aqui. Tem nossos primeiros soldados prontos pra atacar. Você meio que já tá pronta aqui, né? Então, se faça... Alguma coisa assim. Perfeito. Deixa eu fazer mais um colôno aqui. As ovelhas estão chegando agora. Deixa eu fazer mais uma casa aqui também pra que isso aqui não seja mais problemas. Se você continuar pegando madeira. Tem esse lugar aqui pra pegar madeira tudo ao redor. Então, nós estamos bem. Preciso da minha evolução econômica. Primeira evolução econômica pra que a gente seja autossuficiente. Não bem autossuficiente, porque eu preciso de madeira pra construir minhas fazendas. E pelo menos pra que eu consiga construir minhas fazendas. Isso é importante. Continuar fazendo mais alguns soldados aqui por garantia. Na verdade, eu já posso fazer minhas fazendas. Que isso? Porto? Não. De repente, eu não quero porto. Aqui eu tenho apenas o quartel general. Aqui eu tenho algumas... Algumas casas e coisas desse tipo. Por enquanto, eu não quero nada disso. Talvez fazendas não seja uma ideia, mas você é o cara que vai criar casas pra mim. Vamos pegar esses recursos aqui primeiro. Então, vamos continuar fazendo isso aqui. Vamos fazer evolução militar agora, galera. Evolução militar. Vou pegar essa pessoa aqui. Eu consigo... Não, eu não quero muralhas. Eu quero mercado. Mercado. Acho que templos é uma boa. Templos eu posso fazer alguns padres. Isso ajuda. Bastante, inclusive. Oficina de cerâmica. Farnasse problemáticos. Na economia, eu não tenho isso que fazer. Hum. Isso aqui é interessante. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver pra cá. E você... Eu vou querer não depósito... Hum... Vamos fazer o tempo com você. O tempo eventualmente eu vou precisar dele. E você continua construindo nossas casas aqui. Vocês que terminaram, eu vou construir fazendas com vocês. Vamos... Vamos desse lado aqui. Que tá perto do entregador. Quero... Uma... Duas... Três... Quatro. São quatro aldeões, né? Então, quatro fazendas pra se construir. Isso, tô querendo. Você pra cá. Posso aprimorar você? Quanto eu faço isso? 150 e ouro? Ah. Tá aí uma coisa que eu não sabia, galera. Dá pra aprimorar as unidades. Ok. Aqui eu vou ter um templo. Vou fazer alguns padres aqui também. Como é que são os padres bizantinos? Iérias. E aqui eu quero... 20% mais rápido de madeira. Isso é interessante. Bem interessante. Porque madeira é o que falta sempre, né? Não, mas a gente fazendo os movimentos dos aldeões. Mais dois recursos. Isso aqui também é bem interessante. Pedra 20% mais rápido. Odeões, alimentos 20% mais rápido. Isso aqui também é bom. 50% mais rápido de alimentos na fazenda. Perfeito. Vamos com isso. Vamos com isso nessa linha aí. Deixa eu fazer mais alguns arqueiros. Você eu não consigo evoluir porque eu não tenho a tecnologia. Ok. Eu preciso aprimorar você. Eu preciso de 650 de comida. Então agora nós temos o padre. Ele dá bônus aqui pras unidades. Deixa eu continuar construindo minhas casas aqui, galera. Daqui a pouco eu vou experimentar fazer um ataque nos nossos inimigos. Vamos fazer mais alguns arqueiros. Ok. Gostaria de fazer minha evolução militar de novo. 650 de madeira para fazer essa evolução aqui. Vamos tentar ela primeiro. Mais uma evolução econômica. Calma. Calma. Tem uma madeira. Obrigado. Ah, eu preciso de pedra. Hum. Onde eu tenho pedra? Aqui não. Aqui é um artefato. Vamos pegar esses artefatos, galera. Vamos pegar esse artefato aqui primeiro. Vamos pegar aquele artefato ali primeiro. Mas eu preciso de pedra. E eu não estou vendo pedra em lugar nenhum. Ah, aqui tem pedra. Ok. Ok. Vocês vão pra cá. Vou pegar um desses caras aqui. Vocês vão pra cá. Vamos construir aqui um depósito. A gente pegar essas pedras aqui. Construa o depósito e depois faça... Pegue as pedras. Vamos fazer nossa evolução militar. Again. Certo? Deveria estar vindo e saindo pra cá. Essa pessoa vai chegar aqui e vai ficar parada. Eu quero que ela pegue e sobe. Ok. Ah... Pegamos o negócio? Não. O meu sacerdote ainda está chegando. Ele é bem lento. Ok. Ok. Eu ainda não entendi direito, galera. Como que funciona... Esse esquema... Das... Como que funcionam os esquemas dessas relíquias, tá? Sinceramente, ainda não entendi muito bem. Mas... Eu sei que... Eu acho que elas dão um bônus, na verdade. Ele constrói isso aqui. Direto. Sim. Perfeito. Mais um aqui. Quem é você? É meu scout. Vou mandar meu scout pra lá. Tem mais algumas evoluções aqui, por enquanto tá ok. Aqui em cima eu posso fazer evoluções também. Vamos fazer. Preciso de comida. Comida que ainda tá ok. Ainda tô pegando. Aqui tem ouro também que eu ainda tô pegando. Tem essas pedras aqui que eu também tô pegando. Quem é você? Um javali. Um javali. Javali perto da arma. Deixa eu evoluir você também. Perfeito. Vamos lá, galera. Vamos tentar. Por que você não veio pro templo? Calma, não veio pro templo. Vamos tentar combater aqueles caras. Vou fazer mais algumas unidades aqui. Ele entregou a minha relíquia. A relíquia fica aqui. Fica como guarnição. Não tem a mínima ideia pra que serve, galera. Mas a gente tá aí. Deixa eu colocar eles no modo de ataque aqui. Perfeito. Agora, conforme eles forem passando, tudo que for pra atacar. Tudo que eles passarem que for ao shield, eles vão atacar. Certo? O que eu achei aqui? Mais uma relíquia aqui, ó. Não tem a mínima ideia pra que elas servem, galera. De verdade. Como que elas funcionam, melhor dizendo. Não entendo muito bem como que elas funcionam. Vou fazer mais algumas unidades aqui. Talquem. Não tem bastante recurso nessa brincadeira aqui. Você já venha pra cá. Nós vamos construir um ponto de coleta aqui. Depois vem pra cá. Já venha fazer isso. Tem a produção de comida aqui, Talquem. Nós não tamos tanta comida igual eu gostaria. Eu finalmente posso pegar isso aqui. Isso aqui também tá ok. Pedra tá ok ali. Vamos descer. Quero ver se eu consigo fazer algum estrago aqui nos nossos oponentes, galera. Certo? Evoluir. Nossa. Tirar tudo. Evoluir. Vem. Vamos ver, galera. Vamos ver. Não sei se vai dar certo, não. A gente vai tentar. Isso aqui são casas, eu acho. Vamos pegar os aldeões aqui primeiro. Os aldeões funcionam bem. Hello there. Perfeito. Tentar pegar os aldeões. O... O... O quartel ali tá batendo. Ele tá batendo bem doido. Derrubar isso aqui primeiro. Derrubado com sucesso. Derrubado com sucesso. Vamos quebrar isso. Uou. Ei. Como que você tem esse... Como que você tem um cara desse? Eu quero um cara desse também. Ok. Vamos tentar. Uou. Como que você construiu tantos arqueiros? Oh, Deus. Algo de errado não está correto. Vamos fazer a nossa evolução militar? Não. O que? Socorro. Eu preciso de... Estábulos. Então eu venho trabalhar nisso. Com você eu preciso de... Ferreiro. E com você eu preciso de... Vem pra cá. Não deixa eu fugir com minhas unidades. Para elas não morrerem. Oficina de cerco. Com certeza. Então eu nunca vou derrubar aquelas coisas. E eu achando que a gente estava bem, galera. E eu achando que a gente estava bem. Quartel de arqueiros. Por favor. E... E é isso. E é isso. Os caras aqui estão pegando comida ainda? Isso está ok? Ei. Calma. Tem esse problema, galera. A fazenda, quando ela acaba, né? Você tem que clicar para ela ser semeada de novo. Então... Realmente tem isso. Aqui eu já tenho bastante exércitos. As unidades estão voltando. Tenho a mínima ideia de como se cura elas. Nem sei se tem como fazer isso. Recolhe relíquias. Fornece bônus na... Coleta dos aldeões. É. Então os sacerdotes, em teoria, não é para... Andar junto, né? Deveria ficar... Junto com os aldeões. Ok. Fiz mais algumas unidades aqui. Vamos ver para cá. O que é isso? Cavalaria leve. Cavalaria pesada. E anticavalaria leve. Então... Fazer um pouco de cavalaria pesada. Não quero cavalaria leve, não. Mais um de dano para infantaria. Mais um de armaduras. Parece ok. E vamos fazer aqui algumas balestras e etc. E aqui eu quero arqueiros. Arqueiros de cavalaria... Da cavalaria pesada. Acho que isso me parece bom. Eficaz contra unidades de ataque à distância. E vários de vocês, porque eles têm muitas unidades de combate à distância. Ok. Agora sim, galera. Agora me parece que a gente está no último nível tecnológico, certo? E parece que finalmente a gente vai conseguir... Deixa eu colocar essas unidades de círculo em um número separado. Porque a chance de eu... De eu fazer caquinha é grande. Mais algumas balestras. Estou fazendo várias unidades. Eu já estou evoluindo. Cavalaria... Eu vou continuar utilizando cavalaria pesada. E por enquanto é isso. Ok. Vamos derrubar esses caras. Perfeito. Ok. Conseguimos derrubar esses caras. Aparentemente eu não tenho comida o suficiente. Sim. Comida. Comida está complicada. O que está rolando aqui? Oh, oh, oh. Filhos da mãe. How are they? Olha que malditos. Tá. Isso significa uma coisa. Provavelmente... Oh, oh, oh. Vamos parar isso aqui. O pior é que eles vêm direto na estrutura, né? Fala sério. Pelo menos eles estão vindo... Oh, crap. Vamos parar. Espera. Não, você não. Você é um coluna. Eu quero construir aqui... Algumas torres. Obrigado. Proteger quatro unidades. Não. Eu quero... Portão de pedra. Não. Vamos com você aqui. Tirar você daqui. Perfeito. 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 Eu gostaria de alguns arqueiros. Gostaria de alguns arqueiros. Acho que arquearia vale bastante a pena aqui. Ok. Definitivamente falta comida e daqui a pouco vai começar a faltar madeira também. Então, deixa eu começar a construir algumas fazendas aqui. Ok. Ah, vocês aqui estão ok. Vocês aqui vão pra cá. Você não é três. Isso aqui que é três. Isso aqui que é três. Isso aqui é quatro. Perfeito. Seria interessante ter mais uma dessas pra derrubar coisas. Mais uma dessas, talvez. Falta... Ouro? Ouro acabou? Praticamente acabou. Bom, depois que vocês fizerem isso, vocês vêm pra cá. Será que eu vou precisar colocar um arqueiro aqui dentro? Você consegue subir aqui? Não. Na verdade, não é assim que funciona. Interessante. Galera, eu tô aprendendo também, tá? Vamos lá. Vamos pra mais um assalto. Vamos ver se nós vamos conseguir aqui alguma coisa, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui alguma coisa, tá? Vamos pra cima dos caras. Ok. Isso aqui tá sendo feito. Tem fazendas. Seria interessante aqui no meio. Vem por aqui, assim. Tem um sacerdote. Sacerdote que morreu. As aprimorações foram feitas com sucesso. Vou continuar fazendo algumas coisas aqui, ok? Perfeito, galera. Estamos prontos pra atacar esses caras. Senão isso vai rolar. Isso vai rolar. Pedra e ouro, aparentemente, é o que mais falta aqui agora. Produz, que eu não quero nada, isso que eu não quero nada. São colonos. Estão fazendo alguma coisa ali. A mínima ideia do que é? Vamos lá, galera. Vamos pro ataque aqui. Apelador produzido. Perfeito. Ah... Consigo evoluir esses caras. Consigo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Espera. Ok. Vamos quebrar aqui. Vamos matar esses aldeões. Vamos matar esses aldeões. Vamos tirar essas... Essas... Balestas daqui de perto. Deixar as coisas acontecerem. Perfeito. Vocês voltem, por favor. A gente vai... Vai apanhar muito ali pra... Você volta. Você vai tomar dano. Ok. Agora sim. Pegar as unidades devagar. Essas unidades poderiam começar a atacar isso aqui. Vocês vão esperar. Ataca lá atrás. Ok. Isso não parece bom. Aqui não é uma boa luta pra mim. Batei retirada um pouquinho aqui. Ok. Agora sim, galera. Então... Vocês ataquem aqui. E vocês defendam. Deixa essa catapulta... Deixa aquela torre lá atacar. Perfeito. Mais algumas unidades aqui. Vocês... 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 É isso. Estou quase derrubando... Uou! Você ataca longe pra caramba. Vou tirar essa... Vamos atacar com tudo. Vamos ver se a gente consegue derrubar isso aqui, galera. Porque realmente eu preciso derrubar o quartel deles. A base deles aqui. Uma vez que a gente derrubar... Ok. Ah, ele tava com todos os exércitos deles lá dentro. O lugar tava extremamente fornecido. Três. Eu posso fazer isso. Perfeito. Vamos deixar eles atacarem agora à vontade. A cavalaria arqueira é bem forte, né, galera? Bem forte. Vocês ainda estão pegando aqui. Ou seja, eu não tenho mais madeira pra pegar. Venham pegar madeira por aqui. Ainda estão conseguindo algumas unidades. Estou ok. Mais algumas aqui. Ou seis, talvez. Ou seis. É isso. Quem tá atacando agora? Vocês aqui atrás. Pra quem de volta, cara? Você que tá atacando? Não tá atacando. Tá até alguns unidades aqui atacando. Todo mundo do ataque, cara. Eles deveriam tá atacando. Ok. Agora todo mundo tá com o modo ataque ligado. Acho. Que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Aqui. Vai modo ataque. Repoar aqui um pouquinho. Deixar as coisas acontecerem. O que que tá atacando? Esse edifício aqui agora tá atacando? Mais um centro da cidade aqui? What? Quem construiu esse monte de centro da cidade? Vamos atacar isso aqui pra todo mundo. Galera, acho que ainda não vou conseguir. O que? Por que as unidades estão aqui? Deixa eu recuar esses caras. Todo mundo. Porque eu acho que eu fiz caquinha, galera. Normalmente acho que eu fiz caquinha. Deixa eu recuar. Ele tem um centro da cidade aqui. Ele tem outro centro da cidade aqui. What? Why? Quem construiu esse monte de centro da cidade? Certo? Tipo, o centro da cidade é a melhor defesa que existe? Só pode, né? Só pode. Desmataram todas as minhas coisas aqui. Isso não é legal. Estão trabalhando aqui, isso tá ok. Vocês estão esperando eu clicar. Esse micro gerenciamento aqui é complicado. Deve ter algum jeito de fazer esses aldeões ficarem coletando indefinidamente. Não sei. Não tenho a mesma ideia. Deve ter algum jeito de fazer esses aldeões ficarem coletando aqui. Provavelmente a torre tá atacando. Vamos derrubar isso aqui. Agora vamos derrubar a torre. Derrubar a torre. A torre caiu. Vamos fazer mais alguns estragos aqui. Matar os aldeões. Vamos derrubar a torre. Eu vou derrubar aqui, talvez. Ele tem mais um centro da cidade que eu quero derrubar depois. Perfeito. Acho que isso tá ok. E acho que a vitória é nossa. Sobre o computador no nível easy. Yeah! Dá pra pedir muito, né, galera? O que tá faltando aqui? 70 de ouro. Tá faltando ouro, basicamente. Uau, meu ouro aqui quase que foi todo pego já. Um de mais eu tenho ouro aqui. Isso aqui é ouro. Construí aqui um depósito. Estão apanhando ali à toa. Construí essas casas aqui, essas fazendas. Destruí isso aqui. Isso aqui é um quartel de arqueiro. Cara, as construções têm bastante vida até. Pronto, o próximo é esse centro aqui. Vamos destruir aquele centro. Dá que ele ataca esse cavalo aqui primeiro. E vai aguentar um pouco mais. Ok? Destruí isso com sucesso. E é isso. Coreanos derrotados com sucesso, galera. Conseguimos. Conseguimos. É isso. Galera, vou encerrar. Espero de verdade que vocês tenham curtido, tá? Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. Talvez eu possa trazer as outras nações para ver quais são as diferenças e tudo mais, tá? Uma coisa que eu ainda não entendi como que se faz. E eu confesso que eu não procurei aqui também. Você tem alguns heróis que você pode criar. E eu não criei em lugar nenhum esses heróis. Eu sinceramente não tenho certeza de como criá-los, né? Acho que alguma construção provavelmente passou batido aqui. Esse aqui é o ferreiro. Oficina. Isso aqui é o quê? Estável. Produz cavalaria, etc. É, alguma coisa passou batida que nós não construímos. Porque eu tenho certeza que dá para fazer os heróis, galera. Meu nome é Waka, mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.